Um Fado Pesado Sozinho levei Mas eu sou tão fraco Para o suportar Ouço o Teu chamado Pra tudo deixar Eu já posso ver Rendo meu ser Preciso de Ti Eu sei Eu corro, oh Pai Me lanço em Sua graça Não vou me esconder Nem tempo perder Preciso de cura De um amigo fiel Então corro, oh Pai Outra vez, outra vez Outra vez, outra vez Um ano perfeito Para me resgatar Teu filho aqui veio Para o preço pagar Eu não posso explicar Da grande amor Não posso entender Nem compreender Preciso de Ti Eu sei Eu corro, oh Pai Me lanço em Sua graça Não vou me esconder Me tento perder Me tento perder Preciso de cura De um amigo fiel Então corro, oh Pai Outra vez, outra vez Outra vez, outra vez Outra vez, outra vez Outra vez, outra vez Bem antes de nascer Sua graça me alcançou Em Seu abraço Pai, vida eu encontrei Dentro de mim Vou com a queimar Em mim Teu amor está Vem me encontrar Assim como estou Preciso de Ti Eu sei Eu corro, oh Pai Me lanço em Sua graça Não vou me esconder Me tento perder Eu corro, oh Pai Eu fui curado Outra vez, oh Pai Eu corro, oh Pai Outra vez, outra vez Eu corro, oh Pai Eu corro, oh Pai Eu corro, oh Pai Eu corro, oh Pai Eu corro, oh Pai